Oi gente, a receitinha de hoje é de um suco que ajuda a emagrecer. Esse suco me ajudou a emagrecer 15 quilos. Eu vou precisar de uma maçã, uma banana, um copo de leite desnatado, uma colher de chia e uma colher de linhaça. No liquidificador eu vou adicionar a maçã, a banana, um copo de leite, a chia e a linhaça. Meu suco ficou pronto. É um suco super saudável. Eu emagreci 15 quilos com esse suco. Você pode substituir pelo café da manhã ou pela janta. Obrigada a todos que assistiram meu vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.